Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos uma espécie de vlog. Eu te digo para publicar aqui este vlog, porque há muita gente que segue este canal e não segue o meu canal de vlogs. E honestamente, eu quero que este canal também tenha vlogs. Por isso, eu vou partilhar com vocês a minha experiência em Creta. Eu não sei se vocês repararam, mas eu por acaso no último vídeo até comentei que ia estar em Creta. E tive mais ou menos um dia e meio e é isso que eu venho partilhar com vocês. Foi uma experiência muito gira, consegui conhecer novas pessoas. O hotel era lindo de morrer e quem acompanhou o meu Instagram sabe que foi super fã. E pronto, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vamos então começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só, lindo lá atrás, bem assim. Bem malta, chegámos. Temos um outro carro. Já chegámos. Vejam só esse mar por toda a parte. Tchau. Tentadadá. Hei! Oi malta, como é que é? Bem, hoje eu trago-vos um vídeo diferente. Eu estou em Creta, neste preciso momento. Vou vos mostrar. Vocês não estão a perceber. Eu tive 13 horas de voo, mas agora já estou aqui. Vejam só. Esta é a vista do meu quarto e eu deveria estar ali em baixo, neste preciso momento. Eu vou agora jantar e reunir-me com o resto das pessoas lá. Eu nunca vim à Grécia, por isso estou super entusiasmada por esta experiência. Vai ser mega. E vocês vêm comigo viver esta aventura. Estou mega artilhada. O Gui faz-me mesmo falta, juro. Bem, estava com um bocado de vergonha porque estava ali muita gente, apesar de ninguém me perceber. Eu sou a única nesta figura, por isso... Mas este hotel tenho a dizer-vos que é lindo de morrer. Eu vou pôr aqui o nome do hotel. E aparentemente eles reservaram este hotel. Este hotel só tem malta que vem conhecer os novos protetores solares da Nivea. Por isso, muito giro mesmo. O único problema é que eu vim e vejam só o que é que me aconteceu. Ninguém merece, tipo... Mas não há como me esconder. Mas pronto. Esta é a piscina do hotel. Só é pena não dar tempo para nós darmos uns maravilhos. Mas está incrivelmente giro. E é isso. Estou agora à espera da Vanessa que vem aqui estar connosco. Já conhecemos também algumas pessoas, mas agora, tipo... Não está aqui muita gente neste momento. Mas é isso. Até já. Bem, já estamos aqui prontos para jantar. Já chegou a Vanessa. Do youtuber. Diga oi. Diga o nosso Instagram. Então, eu sou Nan. Bem, é difícil dizer. Giorgola. G-E-O-R-G. Eu vou colocar aqui. Não se preocupe. E a sua? E a sua? E ela é espanhola e fala um pouco inglês, mas é muito querida. Ela é portuguesa e fala italiano, espanhol e mais umas cenas. E ela é grega. Ela é grega. Ela é grega. Natália. Ela é grega. Ela está a dizer umas coisas engraçadas. Sim. Não. Diga oi em grega. Giaças. Giaças. Dimei Natália. Dimei Mutinalar. Dimei Natália. E quero falar qual é o que vocês vão ver aqui. Lindo, não é? Não, tranquilo. Este é o prato. Isto é muito diferente. A única coisa diferente que há aqui é este iogurte grego com alho. Eu sou muito curiosa para experimentar. Eu gosto. Acho que vou gostar disto. Eu adoro alho e adoro o iogurte e estas misturas esquisitas. Vamos ver o que é que isto sabe. Tchinchin. Itália. Espanha. Espanhola. A Itália ainda não apareceu. Bem, estivemos aqui a socializar um pouco. Falta a nossa grega. Aqui está. A grega já me ensinou umas quantas palavras em grego. Então temos é Ferrari Sou, que é obrigada. Temos... Para calor. Para calor, que é tipo uma coisa que quando é boa, tipo esta sobremesa é... Para calor. Ela é muito boa estudante. É. E é que Marisa... E pronto. Hoje temos a Italiana, que também já me ensinou umas quantas coisas. Não, por acaso não me ensinou muitas coisas. A Italiana. Itália. Tchau. 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 Prego. Prego. Salute. 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 Tchinchin. Tchinchin. Como está? Tchinchin. Butchin Stein. Meioo! Isso é mágineira. Não digam isso. Mais... Mar. Mar. Più. Più é more. Più é more. Estão a ver. Isto é tudo tão parecido que eu não sabia onde estava o meu quarto, mas já o encontrei. Um senhor muito simpático ajudou, mas acho que está para toda a gente um bocado assim, sabem? Voltei! Vamos fazer uma pequena house tour, apartment tour. Então, quando se entra, aqui é o meu quarto, que já está um pouco desarrumado, obviamente. Este é o corredor, aqui é a casa do banho, aqui é um roupeiro. Este foi o meu look de hoje à noite. Aqui é a zona de ducho, já tomei um banho aqui. Isto já está um pouco desarrumado porque eu já estive aqui e eu sou muito desarrumada. Depois, como maquilhei a correr, maquilhei-me aqui porque a luz natural é muito melhor para me maquilhar do que no quarto. E agora não há vista nenhuma, mas vou-vos mostrar. Estou encantada com este hotel. Vou dar aqui cadeirinhas e deixaram aqui alguns produtos da Nivea. Basicamente esta campanha é para um novo protetor solar que não mancha a roupa, por isso nós temos que estar vestidas de branco para mostrar que realmente ele não mancha. E amanhã é que é mesmo o nosso dia oficial. Hoje o dia foi uma canseira. Vocês não estão-me a ver, eu apanhei o avião à uma da manhã de sábado. Basicamente seria... Ai, estou tão cansada de subir as escadas. Lisboa até Zurique. Depois em Zurique fiquei mais ou menos 3 horas à espera do voo de Zurique para Atenas. E depois em Atenas estive 4 horas e depois é que apanhámos um hotel, o avião de Atenas até aqui a Creta. Foi super cansativo. Foram quase 13 horas em viagem por causa destas escalas todas, porque não havia um voo direto até cá. Mas chegámos e este foi o nosso primeiro jantar. Amanhã é o dia, acho que vai ser mesmo giro, vamos ter aula de yoga. Tenho que pôr o meu telefone a carregar, tenho que pôr as minhas baterias a carregar. O Gui faz muita falta porque ele é que trata dessas coisas todas normalmente. Depois sempre o material todo a carregar, vai-me filmando, não sei o quê. Mas sozinha faço eu tudo, não é? Mas baby, se me estives a ver, sinto muito a tua falta. Um grande beijinho a todos, malta, e até amanhã. Beijinhos! Bom dia, malta! Ainda estou com esta voz, já acordei, já me afanjei. Vamos agora para a aula de yoga. Malta, vamos agora começar a nossa aula de yoga. Finalmente, eu só tinha esta t-shirt branca. Está a duas vezes. Já temos aqui algumas minhas, esta é a nossa prof. O quê? A prof. Ah, esta que é a prof. A professora está toda branquinha, está muito bem, mas eu não consegui nada mais branquires. A Vanessa também já está aqui. Falta mais umas meninas. Estava ao contrário, me tirando isso. Por isso, malta, vou deixar a câmera aí a algures para gravar. A nossa amiga italiana também já chegou. Ah, sim, sim. E pronto. E a nossa amiga grega também está lá ao fundo. Por isso. Vou deixar a minha câmera a algures por aqui. Bem, malta, entretanto, fiquei sem... Entretanto, fiquei sem espaço aqui no cartão, enquanto estava bem embaixo a fazer yoga e gostei imenso desta aula. Foi muito relaxante. Foi uma experiência meio gira. E, entretanto, eu estava com vergonha de ficar assim, porque eu sou um bocado envergonhada. Mas... Bem, coragem, saí assim mesmo. Ah, saí assim mesmo não. Tirei depois a t-shirt, até porque estava imenso calor. Andam por aí uns drones também. E, pronto, elas andam por aí. Não sei onde é que está a Vanessa, nem a gregas para ir. Mas, pronto, eu gostei até deste outfit. Espera aí. Eu nunca usei, também nunca tive um propósito para usar, não é? Não é verdade, tipo... Nunca precisei de usar esta roupinha, porque eu não faço exercício físico nunca. Mas acho que fica super bem. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários o que é que vocês acham. E, pronto, malta. Eu agora vou me vestir, vou trocar de roupa. E vou descer para ir tomar almoço a morrer de forma. Já voltamos a falar. E até já. Bem, entretanto, já me dei de roupa. Depois estes calções brancos... Agora não sei onde está a responder. Depois estes calções brancos, este biquini... Isto é um fato bem mesmo giro da Vogue. Ele é assim, é envoludo. É mesmo 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 giro. Cai muito bem. E, pronto, eu vou dar abaixo de ter com elas. Está toda a gente lá em baixo, aqui no meu pequeno almoço. Eu já estou, então, pronta. Tenho a minha bechila a vô-lo. E a Nive deixou aqui para eu experimentar este saquinho com uma toalha de praia. Muito queridos. E protetor solar, o 30 e o 50. Honestamente, eu sou mais fã deste género, assim, em borrifador do que em creme. Não sei quanto a vocês. Digam nos comentários o que é que vocês preferem, mas eu prefiro sempre estes. O 50 no corpo, para mim, é demais. Sinto que, simplesmente, não me queimo de todo. Mas ponho sempre o 50 na cara. Também tenho ali na casa de banho outros cremes. Acho que já vos mostrei, mas não. Quando voltar, mostro. E, pronto, malta. Tenho mesmo que ir descendo para ir até com o resto das pessoas e comer alguma coisa. E espero que vocês tenham gostado do meu outfit. Até. Já estamos todas aqui de volta. Ao invés de tomar finalmente um pequeno almoço. Gosto muito do meu quarto de banho, de cor de rosa, de veludo. Vou-vos mostrar o pequeno almoço, por isso venham comigo. Vejam só, este hotel é tão giro. Não é? Gosto imenso. Este é o meu prato de pequeno almoço, como podem ver. Podia estar mais bonito, mas este coiso partiu-se quando eu estava a servir. E já fiquei por aqui, por isso. Pronto, é o que temos. Temos uma menina que faz anos. Cantámos os parabéns. Oh, que amor. Tchau, tchau. Estas duas vão andar de gaivota. Também são só dois lugares. Portanto, elas vão e vão tirar umas fotos. E esta é a vista. Vejam só, tão giro que é. Eu acho que ainda não apresentei a italiana Sofia. Dime. Tchau Sofia. Diz para ela falar em italiano. Ah, fala em italiano. No, fala em italiano. Tchau, tchau Span... No, tchau Portogallo. Tchau, tchau Span... Tchau, tchau. Se me chamo Sofia. Qual é que é o Instagram dela? É uma pessoa muito famosa na Itália. Não é verdade. É uma bugiarda. Como é? Bugiarda? É Instagram. É Instagram, como se chama? Sofia Galazzo. Pronto, vou por aqui o Instagram dela. Eu quero te mostrar uma tecnologia muito especial para tirar fotos e imagens do invisível. Eu sou um protetor slime. Fica preto. Viemos agora mesmo para uma espécie de aula de moda. Vou vos mostrar uma espécie. A base é para a Biostar e a Nivea produtos. Então, se você tiver uma ideia do que o inovamento está em este produto. E para proteger o que você tem e fazer isso mais sustentável. Então, você pode reúse isso. Como você gostaria de fazer. E o que vocês de Nivea fizeram foi criar um produto que realmente, realmente, ajuda a, pelo menos, proteger os produtos. E é por isso que eu gostaria de falar para a senhora... Ela vai explicar agora um pouco mais sobre o produto. A maioria das cremas normales são anti-oxidantes. O que eles fazem é pegar os radicals livres, porque fazem todos os danos. E então, levam a radicals e a falta de elasticidade aqui. Bem, entretanto, voltamos aqui para a praia. Está aqui a Natália. 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 A Natália. É a Camarondias grega. E está aqui a Vanessa. Eu entendo o que você disse. É o Camarondias grego. Sim! É nada. Que subidas. Pronto. E, resumidamente, aquela explicação é só para dizer que a Nivea fez estes novos protetores falares que não mancham a roupa branca. Temos aqui uma Vanessa, parece-se assim que está a fazer topless, mas não está. Era brincadeira. A seguir temos um jantar às sete, temos que estar cá em baixo às sete, neste momento são, no meu relógio são duas e meia, portanto devem ser quatro e meia. Duas e meia em Portugal, fogo, que sorte. E é isto, não há mais nada a dizer. É isto, estou de volta, troquei de roupa e tomei um banho e isso porque temos hoje o último jantar de cá, entretanto eu não sei o que aconteceu, mas eu estou sem internet e pronto. Vamos agora para o jantar, eu acho que vai ser mesmo ali em baixo, vou-vos mostrar. Mas vejam só este final de tarde, são sete da noite agora. E finalmente vamos tirar uma foto de roupas, isto estava planeadíssimo. Praia de mim, é maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já saímos do hotel e agora viemos jantar a um restaurante muito giro que eu vos vou mostrar já vesti-lo a manta. Bem temos aqui uma cena da Níbia e cá dentro tem um perfume, isto realmente tem esse cheiro à nívea. Bom dia malta, são neste preciso momento 10 para as 8 da manhã e vou só despedir-me porque tenho já o meu trânsito à espera. Esta foi uma viagem muito gira, eu já estou cheia de saudades das amigas que eu fiz cá e pronto, agora está na altura de voltar para casa, para Portugal, também estou a morrer de saudades dos meus doggies, por isso bora! Tchau! 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 Dê-me também o que é que vocês acharam da ideia de eu começar a publicar ou weekly vlogs aqui, ou então, como a Alice também tem feito os weekly vlogs, eu acho que fica super giro e dá uma dinâmica muito diferente aqui ao canal, em vez de ser sempre ou maquilhagem ou roupa. Acho que é importante diversificar um bocadinho os conteúdos, por isso deixem nos comentários aquilo que vocês acham, se querem que eu publique aqui todas as semanas um vlog ou um weekly vlog, ou o que seja. E pronto, dentro de tudo estou experimentando esta câmera nova, que é a Leica Q, e estou a ver se ela realmente vale muito a pena ou não. Como vocês puderam ver neste meu vlog, a minha câmera antiga Canon G7X está muito má mesmo. Fiquei mesmo triste com a qualidade deste vlog, mas pronto. Agora com uma câmera nova pode ser que fique tudo muito melhor, porque até a câmera só tem dois anos e não percebo como é que... Ou melhor, percebo, é de um elevado uso. Como uso muito, a câmera acaba por perder qualidade mais depressa. Mas pronto, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês querem um weekly vlog aqui neste canal ou não, ou se querem outro tipo de vlogs também. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!